ai povo de Aparecida pegando os caminhões do exército brasileiro em nossa cidade uma doação muito bonito estou vendo bastante criatura e até em Deus nossa senhora ai ó vou desculpar o exército brasileiro com a nova carreta nossa carreta da sexta base ai povo de Deus vem a pé que tudo está certo alimentação, povo, aparecimentos e região no exército brasileiro com a polícia militar com a polícia militar com o alvo e o exército brasileiro com o alvo Olha que coisa linda, tá vendo? A alimentação do Parecida Aí, vai lá! Olha a beira ali Que da hora! Bom dia! Tá chique, hein? Que da parecida Olha só quantas carretas! Olha só quantas carretas!